Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse é um exercício da FUVEST que fala sobre distribuição eletrônica. Bom, se você não sabe nada sobre distribuição eletrônica, eu te aconselho a que pause esse vídeo e vá na descrição do vídeo e vai ter duas aulas falando sobre distribuição eletrônica, e o diagrama de Linus Pauli, assiste aquelas duas aulas. Embora elas sejam um pouco compridas, as duas juntas, você vai aprender tudo sobre distribuição eletrônica, vai voltar aqui e resolver essa questão tranquilamente. Ah, professor, eu já sei distribuição eletrônica, eu só quero praticar mesmo. Então, pause essa vídeo-aula, tente resolver o exercício e depois solta o vídeo para ver se você conseguiu responder de maneira coerente a maneira que eu estarei respondendo, belezinha? Qualquer dúvida, mesmo depois de você assistir as aulas, que eu aconselho que vocês assistam, depois de assistir a essa vídeo-aula, você pode deixar aqui nos comentários. E se gostar dessa vídeo-aula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-la nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer um pouquinho sobre o canal Estuda Mais e aprender um pouquinho aqui com a gente, belezinha? Bom, vamos lá. A seguir, são mostradas quatro configurações eletrônicas. Então, a gente tem aqui a configuração 1s2, 2s2, 2p6, beleza? Aí, depois temos 2, 3 e 4. Quatro configurações aqui. Letra A. Qual das configurações corresponde a cada um dos átomos? Aí, temos aqui o cloro, o magnésio e o neônio. Letra B. Quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Belezinha? E dados? Ele coloca para a gente aqui, cloro 17, potássio 19, alumínio 13, neônio 10 e magnésio 12. Ou seja, ele está me falando os números atômicos, tá? Então, o que significam esses números atômicos? Número atômico, ele vai ser sempre igual ao número de prótons e será igual ao número de elétrons quando a gente não estiver falando de nenhum íon, tá? Ou de nenhum átomo que esteja fazendo ligações químicas. Então, a gente vai considerar esses números não só como números atômicos, mas também vamos considerá-los como sendo o número de elétrons. Ah, professor! Ele disse que são os números atômicos. Então, mas o número atômico é igual ao número de elétrons, beleza? A não ser que estivéssemos falando de íons. Aí tem uma diferença, tá? Então, olha só, a seguir, a gente tem as distribuições eletrônicas, certo? Esse númerozinho aqui, em cima de cada, 1s2, 2s2, 2p6, esse número é o número de elétrons, tá? Então, como que vai funcionar? O cloro, ele tem 17 elétrons. O potássio tem 19, o magnésio tem 12, o neônio tem 10, o alumínio tem 13. Se eu quero descobrir quais deles tem em cada uma dessas configurações, é só eu somar o número de elétrons, ó. 2 mais 2 dão 4, mais 6 dão 10. Então, a primeira aqui, eu tenho 10 elétrons. Quem desses caras aí tem 10 elétrons? Ah, o neônio aqui, professor, ele tem 10 elétrons. Ah, então beleza. Então, o primeiro cara é o neônio. Olha que fácil. Depois, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2, chegamos em 12 elétrons, tá? 12 elétrons? Quem tem 12 elétrons aí? Vamos procurar? O magnésio aqui, ó, ele tem 12 elétrons. Beleza. Então, o segundo é o mg. Depois, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dão 10, mais 2 dá 12, mais 5 dá 17. Quem é que tem 17 elétrons? É o cloro, tá? Olha como é fácil, né? 2, mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 6 e eu me perdi. É, dão 18. Pronto, me achei. 18 elétrons. Quem que tem 18 elétrons desses caras aí? Ninguém, né? Eu acho que eu contei errado. 2, 4, 6 dão 10, 12. Não, dá 18 mesmo. São 18 elétrons. 18 elétrons? Nenhum desses caras tem, né? 13, 10, 12, 17 e 19. Se nenhum deles tem 18 elétrons, então nenhuma das alternativas, né? Na verdade é que, se eu não me engano, 18 elétrons é o caso do argônio, tá? Que é o outro gás nobre, além do neônio ali. Seria esse cara aqui, argônio. Mas, não tá dentro das nossas alternativas. Mas, não importa também, né? Letra A. Qual a configuração correspondente a cada um dos elementos? Cloro, magnésio e neônio. Então, tá aqui, ó. O magnésio é a segunda, né? O cloro é a terceira e o neônio é a primeira. Então, a gente poderia colocar aqui, letra A. Neônio é a primeira. O magnésio, o mg, é a segunda, né? Deixa eu colocar só um tracinho aqui. É a segunda. E o cloro é a terceira. Vamos para a resposta da letra B agora, tá? Na letra B, a gente fala o quê? Quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Eu vou dar uma apagada, então, nisso aqui que a gente observou. Pra gente responder a letra B, ainda utilizando essas distribuições eletrônicas aí, tá bom? Opa! Então, vamos lá. A camada de valência é a última camada. Olha só, pro primeiro caso, a camada de valência, ó. Essa aqui é a primeira camada, porque tem o número 1. Essa daqui é a segunda camada, ó. Número 2. Opa! A segunda camada, então, são esses dois aqui, professor? Sim, as duas são a camada de valência, então. Porque são a última camada, tá? Então, na última camada aqui, quantos elétrons a gente tem? Temos 2 mais 6, que dão quantos? 8 elétrons. Então, no primeiro caso, a camada de valência tem 8 elétrons. Depois, primeira camada, ok. Segunda camada, ok. Terceira camada. Ah, essa é a terceira camada? Sim, ela é a última. É. Se ela é a última, ela é a valência. Quantos elétrons tem nela? 2 elétrons apenas. Então, na camada de valência, no número 2, tem 2 elétrons. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Beleza. Essa daqui é a última camada, é a terceira, ó. Então, a gente vai somar 2 mais 5, são 7 elétrons. Então, a gente tem 7 elétrons na camada de valência do nosso número 3, né? Que era o cloro. Então, agora, o último caso, a camada de valência vai ser a 3 também, ó. 2 mais 6 são quantos elétrons? Poxa, são 8 elétrons, professor. Então, na camada de valência desse cara aqui, que é o argônio, né? Que a gente falou, a gente tem 8 elétrons. Quais dessas, as camadas de valência, tem o mesmo número de elétrons? A primeira e a última. Primeira e quarta. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a primeira, lembra que era o neônio? Gás nobre, termina com 8 elétrons. E a outra era o argônio, também o gás nobre, que termina com 8 elétrons, né? Afinal, eles têm a regra do octeto completa, por isso eles são estáveis. Então, a resposta da letra B seria 1 e 4. Esses dois carinhas aí têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, belezinha? Basicamente é isso. A gente, opa! A gente termina aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal Estuda Mais. Você pode também se inscrever em nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações assim que surgirem vídeos novos em nosso canal. Forte abraço! A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula.